E aí galera, tamo indo ali em Mosseró, parceiro Tadson ligou, desde que a moto tava pronta, eu pude buscar, a gente tá indo agora ali em Mosseró, eu e minha esposa Laura, ela vai vir na Pop 110 e eu na dela, olha, esqueceu o retrovisor, que merda, esqueceu o retrovisor, ela tá lá sem retrovisor, já já eu volto com um vídeo galera, esqueci um retrovisor pra outro, ela tá lá sem retrovisor, desculpa aí galera, voltando de onde parei, aí vou buscar ela, ele disse tava pronta hoje, vou buscar ela, peguei retrovisor, já tá tudo ok. Galera aí, se você não é inscrito no canal do parceiro Tadson, é no Talo Motofilmes, se inscreva no canal do parceiro, é o primeiro link aí da descrição aí, ó, primeiro link da descrição, se inscreva no canal do parceiro aí galera, é show de bola. Galera, pra acompanhar um pouco mais aí, ó, parceiro DJ, DJ Preparações, e se você não é inscrito no canal aí galera, se inscreva aí, se inscreva aí, galera, pra acompanhar um pouco mais aí, me siga lá no Instagram, pedrino underline motovol, se inscreva lá que o meu dia a dia eu tô postando lá galera, e agora tamo indo buscar a moto lá na puta igual motopeças, não vou gravar a viagem galera, porque o microfone deu PT, aí na hora que bota pra correr não funciona mais, começa a chiar, mas é isso aí, quando chegar lá eu mostro um pouco pra vocês, valeu galera, é nóis. aí galera, já tamo aqui, na rua do parceiro aqui, tamo aqui na puta igual motopeças, onde era a antiga Prado Peças, é galinha 760, tô com saudade já da bicha. eu tenho que voltar já, já assim, ó, eu também não filmo a viagem, porque é grande demais, tá 40 quilômetros de lá até aqui, é por isso que nós não filmamos, é isso aí, tamo chegando. Galera, eu não vou filmar a volta, porque a motoga tá ruim, mas eu ainda vou filmar um pouquinho com ela. E aí, a desgraça que eles fizeram na moto e são os viados. que diabos é isso aí, mano? que diabos é isso aí, mano? que diabos é isso aí, mano? eu fui fazer competindo no moto estádio. você é férsica, é garoto? a parruzão é palácio. agora é pra competir, pô, que eu tô combinando aí. vai formar, sei lá que eu tô dando pedras. a parruzão, que mordão, senhor. agora não, você é palácio, mas não é assim. é, culpa desse viado aqui. eu disse, eu vim pegar a moto tava pronta. olha aí, viu? vim pegar a moto pensando que tá zerada, fui trollada. vim pegar a moto, vim pegar a moto. vim pegar a moto, vim pegar a moto. vim pegar e vem vazio e tá nisso. é um viado, viu? viado, eu quero ir pra Serra do Melo com uma moto desse jeito. vai do jeito, atira não. esperei uma ruma de dia. pega aí, pra ele tirar o meu carro. pra merda, cara. vocês tão vendo aí como é que essa porra tá? tá linda a gatilha do carro agora. eu vou fazer trilha agora. eu vou fazer trilha agora. só um viado. aí galera, tô levando a moto aqui, ó. prontinha, zarada. a popzinha aí, ó. tá foda de gruda aí. a gente foi pro encontro de Macau. a gente foi pro encontro de Macau, onde eu nem ajeitei, eu nem andei na bicha, nem nada. tá foda de gruda, tá foda. galera, é isso aí. eu vou fazer um top speed aí. e vocês ficam ligados aí. e vai sair vídeo novo aí. e me segue lá no Instagram lá, que vai sair coisa nova. isso aí. se estés no canal do parceiro meu pai o primeiro link da descrição aí. e sair a curtir a moto peça lá no Instagram. ou a loja da parceria com meu pai que fez o motor da bichona aqui. e aí já foi testado e aprovado. olha lá o vídeo lá no canal dobro. zero bala. e aí é nóis galera. se gostou dos vídeos dá um like aí. se não gostou pode deixar dois likes. deixa nos comentários. a titãzão é preparada aí. valeu é nóis família. e aí agora vamos abastecer. vocês dá um salvo aí logo. vamos só abastecer agora e vamos simbora. olha o jardim lá. e aí e é nóis. fiquem com Deus.